Brasil Um país sem vulcões Sem furacões, terremotos ou tufões Não tem tempestade de neve Não tem também maremotos nem ciclones Além do mais, seu céu é azul De norte a sul, em todas as estações Suas calamidades naturais O homem é quem faz, o homem é quem faz Brasil, um país sem vulcões Sem furacões, terremotos ou tufões Não tem tempestade de neve Não tem também maremotos nem ciclones Além do mais, seu céu é azul De norte a sul, em todas as estações Suas calamidades naturais O homem é quem faz 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 Sim, tem tempestade de neve Maremotos ou tufões, não tem tempestade de neve, não tem também maremotos nem ciclones, além do mais, seu céu é azul, de norte a sul, em todas as estações, suas calamidades naturais, O homem é quem faz, 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 o Brasil.